E sócias, entregáveis ou deliciosas, todas as receitas têm uma ciência. O amor, como parte integrante da mente da vida, oferece-nos vários condimentos. Na peça Ainda Hoje Era Ontem, estreada no Teatro Académico de Gil Vicente, o menu é incompleto e muitos ingredientes falham. Não pela qualidade da encenação, mas sim pela história que nos é contada. Sempre me admirei com o teu empadão. Parece estranho dito assim, mas é verdade. Admiro-me com o teu empadão, porque sabes sempre aquilo que te espera dele. É assim como um sabor de regresso. Sabes, faz-me lembrar um sabor amigo. Podês me lembrar um... Cebolas, tomate, alho, azeite, louro, carne picada, porco um bocadinho... E, no entanto, é mais do que isso, não é? Não é mais do que isso. É tempo, lugar... Nóz-moscada, pimenta... Cheiro. Salsa, um tempero de suvento, um ovo... Dias, horas, a casa, a mulher, uma mulher, o cão, o quarto, as horas, os dias, os minutos... 30 minutos. Os minutos, todos. 35, vale. Todos os minutos. Mais não. Mais não pode ser. Escrita por Nuno Camarneira e encenada por Ricardo da Estrindade, esta peça de teatro conta a história da relação de um casal e que expõe uma passagem no tempo. Começa aqui, passa por ali e termina mais à frente, noutra estação temporal. Porque o tempo é indiferente e não para, mas a memória fica e permanece nas relações humanas. O amor, ou a ausência dele, é o ingrediente principal desta receita de uma relação com nada à rotina e à falta de aproveitamento daquilo que a vida oferece. É um amor estampado na certeza de que vai falhar. E se nunca se conheceu, nem se conhecerá aquilo que é o amor. Resta contentar-nos com as histórias que dele. Vamos contando uns aos outros. Umas são mais felizes, outras são banais, comuns, insípidas, que se escrevem no teclado de um computador, à noite, para não se esquecerem. A que se conta aqui é uma dessas. A culpa? Cadê a culpa? É a mesma? Da chuva quando chove? São as altas pressões ou talvez as baixas, são as correntes que não sabem ficar onde estão, são as altas pressões ou talvez as baixas, quais são as pressões que estragam os dias? São essas coisas todas, imensas. É um texto sobre as relações, sobre, enfim, que põe algumas questões sobre os problemas das relações, porque é que elas acabam, porque é que elas se prolongam tanto no tempo. E, enfim, acho que retrata bem as relações contemporâneas, com os problemas que... Há problemas que sempre existiram e há alguns que, se calhar, são mais recentes, mas não é que se intensificaram. E é um pouco isso que eu tento aqui abordar neste texto. A consequência das várias cenas, o público apercebe-se do desencontro existente entre o casal e que é representado pelo acordeonista. Mais que uma sombra no contexto da relação, é uma fuga a um possível melodrama e um peso entre os dois, uma representação do fosso e da distância que os une. Um desencontro ao qual os espectadores não ficaram indiferentes. Assim, a impotência do homem contra a impaciência da mulher resulta do cansaço de uma rotina que lhes tirou a química, e também a física, próprias de uma relação. Daí resulta ainda o falhanço de planos para um futuro a dois. Ainda hoje era ontem a receita perfeita para a separação, que acaba mesmo por acontecer, afinal, eles ainda hoje se amam, mas é no ontem que o sentimento se encontra. Restam, na memória, recordações de inúmeros momentos que se atribuem ao passado, um ontem que é hoje somente no que os flashes da câmera puderam captar. Fica a culpa de um cancro no coração e certeza de que, no princípio, somos melhores do que somos agora. Fica a culpa de um cancro no coração e certeza de que, no princípio, somos melhores do que somos agora.